E aí que dependendo do tempo ele pode coisa antes do seu do seu do seu só que tá no super Seu tamanho melhor assim que o seu ficar no super já pode ficar com Ae moleque 5 5 é só não errar isso é só não é que ele vai levantar no jeito Coloque! Conte! 1, 2, 1! Coloque! 9, 10! Coloque! 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 Obrigado.